Continuamos em ritmo de carnaval. O de São Paulo tem pra todo gosto. Vamos ao centro da cidade, onde está o repórter Rafael Daguano. Boa noite, Daguano. O que o paulistano vai encontrar por aí, hein? Parece que tem muito movimento por aí hoje, né? Boa noite, Augusto. Bom, a gente tá num dos bairros mais tradicionais. A gente tá aqui no centro de São Paulo, na Rua Augusta. Eu já tô com o pessoal aqui. É muita festa. E ó, é isso aí. É festa. É difícil segurar o povo por aqui. A banda Trem Elétrico, que é tradicional aqui, resolveu... Vai fazer a caminhada dela todinha, daqui da Augusta até o Teatro Municipal. E depois, até isso, até meia-noite.